Aí galera Tá animadão né? Pode ser mais calmo Pode assustar a vida Muito bem pessoal, aqui quem fala é Aeros Prado Não precisa falar seu nome não Precisa né? E tá bem triste também né? Pode ser mais animado Pei 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 parece ser Pei 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 tem a impressão do Sergi Malu Sergi Malu do futuro Muito bom, bem pei pei Muito bem galera Aqui quem fala é Aeros Prado Fala pra vocês estão montando um novo canalzinho aqui no Youtube É aqui no Como é que fala mesmo? Vlog Tá meio engraçado É isso aí um vlog aqui que vamos falar do que? Vamos tirar pra vocês e a gente vai conversar Sobre moda, sobre estilo Sobre tendências de roupa Vamos conversar também sobre carros, motores Carros tunados, toda essa tendência Automotiva que abrange O universo astral aqui com vocês Mentira Não vou falar da desloca Não vou falar nada Não vou falar do que? Não vou falar da putaria Não vou falar da sacanagem Das piadinhas Aquelas piadinhas que a turma gosta A turma gosta disso Quem comeu quem? Quem deu pra quem? Quem vai comer quem? Quem é esse quem? Todo mundo quer comer Esse negócio a gente não sabe O que você quer saber? Manda perguntas Quer saber perguntas? A gente responde Quer fazer desafiozinho? Ah, eu duvido de descer numa rua De paralipipo com carro de rolemã Manda pra nós Qualquer ideia, manda pra nós Porque por enquanto a gente tá mais perdido Porque fia da puta no dia dos pais Porque fia da puta É fia da puta Ele não sabe Ele não sabe Imagina a criança Mamãe, cadê o papai? Mamãe? Mamãe puta Cadê o papai? Não tem Não tem O que que a mãe vai falar? Ah, seu papai não vem Mamãe criou Mamãe e seu papai Não tem porque é puta É puta Não tem Tá perdido Ah, cadê o papai? Dá presente pro papai Não tem papai Pra dar presente Não tem Porque fia da puta São mais por fora Do que braço e caminhoneiro Só que o braço e caminhoneiro ali Sempre tá pra fora Dirige com a mão só Não sei como Porque o braço não tá ali Queimando no sol Tocando com a pele podre Purpurando pra fora Então se quiser saber coisinhas Mane pra gente Que a gente vai fazer esse novo canal Pra vocês aqui É Moleque Fala as coisinhas que a turma gosta Porque a turma quer o que? Vai o Whatsapp Whatsapp e a turma quer o que? Manda um peitinho Bomba Hum? Peitinho Bomba Xibiozinho Bomba Manda uma rola bonita Bomba Eu não gosto muito de rola Tem gente que gosta de citar na moda Então Uma famosa mamando Mamando na gebra de alguém Ou mamando que tá chorando o zóio E todo mundo vai ver É isso ai galera Se inscreva aqui ó Pode escrever aqui Não, tá aqui né Tá aqui ó Isso aqui não tá aqui Não, não Se fia da puta Fica trocando Pensa É isso ai galera Se inscreva no nosso canal aqui Tá nesse canto aqui ó Porque eu não tô vendo na verdade Porque não foi editado ainda Mas agora Eu quero jantar né Vai tá por aqui ó Isso mesmo Aqui Isso Ou aqui Fazer isso Que é isso ai hein Né Se quiser pôr mandar um Pôr mandar uns nude pra nóis Tá legal Pode dar o play ai Tá legal